E nada mais oportuno, penso eu, do que nesta época que vivemos, do que discutir a questão ou as questões que nos juntam aqui, que é a questão de qual é o Estado individual e coletivo num tempo pós-guerra, pós-revolução. Isto é com o João Paulo Borges Coelho, que vive em Moçambique e que tem escrito sobre Moçambique e sobre a vivência da pós-colonização, da pós-guerra colonial e depois o que se passou a seguir, a guerra civil, etc., em Moçambique, como todos sabem. E a Ana Margarida de Carvalho, porque é, a meu ver, uma especialista nesse tratamento do outro, exatamente do outro que nós precisamos de conhecer melhor.